Após a atual erupção do vulcão Cumbre Vieira em La Palma, uma busca por informações por esses gigantes da natureza tem acontecido, por muitos curiosos e pelos admiradores desses fenômenos. Nesse vídeo, eu traria a lista dos cinco vulcões que estão ativos nesse momento, além do vulcão de La Palma. Esses vulcões fazem parte da elite, por conta do seu poder destrutivo em caso de uma grande erupção. Atualmente, as atividades deles estão em baixa magnitude, porém, devido ao perigo que eles representam, os monitoramentos e preocupações são constantes. Olá, pessoal! Eu sou a Keltube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. O quinto vulcão da nossa lista é o vulcão Cotopax, localizado no Equador. É um dos mais altos vulcões do mundo. O Cotopax encontra-se a cerca de 75 quilômetros ao sul de Quito. Desde 1738, já ocorreram mais de 50 erupções nesse vulcão. Em volta do vulcão, encontram-se numerosos vales formados por Yaris. A cidade de Latacunga já foi completamente destruída duas vezes em resultado das erupções desse vulcão. As erupções mais violentas ocorreram em 1744, 1768 e em 1877. A última grande erupção ocorreu em 1904, ocorrendo também alguma atividade em 1942. A atual erupção deu início em 14 de agosto de 2015. Em quarto lugar está o vulcão Sakurajima, também romanizado como Sakurashima. É um extra-vulcão ativo e antigamente era uma pequena ilha com o mesmo nome que agora está ligada com a ilha de Kivushi, uma das quatro grandes ilhas do Japão. E localiza-se na província de Kagoshima, do sul do país. O fluxo de lava da erupção de 1914 causou a ligação da antiga ilha com a península de Ozumi. A erupção de 1914 foi a mais poderosa do século XX no Japão. Fluxos de lava encheram o estreito entre a ilha e o continente, transformando-os em uma península. O vulcão havia permanecido dormente durante mais de um século, até o evento de 1914. Em terceiro lugar vem o vulcão Kilauea. É um vulcão ativo, localizado no arquipélago havaiano, um dos cinco vulcões escudos que constitui a ilha do Havaí. A ilha do Havaí é a maior do arquipélago havaiano, tendo assim dado nome ao território norte-americano do Havaí. Em havaiano, a palavra Kilauea significa cuspindo, ou então espalhado, em referência às recorrentes descargas de lava deste vulcão. Aliás, desde janeiro de 1983, há um fluxo contínuo de emissão de lava proveniente de um dos cones do Kilauea, chamado Pu'o. Além desse fluxo, outros 33 ocorreram no arquipélago desde 1952. O volume de material expelido é suficiente para construir três rodovias amplas, o suficiente para contornar o globo terrestre. Cerca de 90% do vulcão é coberto por lava de menos de mil anos de idade. Em segundo lugar vem o vulcão Etna, um vulcão ativo situado na parte oriental da Sicília, na Itália, entre as províncias de Mesina e Catânia. É o mais alto vulcão da Europa, fora da região do Cáucaso. É um dos mais altos do mundo, atingindo aproximadamente 3.350 metros de altitude, de acordo com a atualização do dia 11 de agosto deste ano, podendo aumentar gradualmente devido às frequentes erupções. Sendo o vulcão mais alto da Europa Ocidental, o Etna é a mais alta montanha da Itália ao sul dos altos. A extensão total da base do vulcão é de 1.190 quilômetros quadrados, com uma circunferência de 140 quilômetros, o que faz do Etna superar em quatro vezes a área do Vesúvio. É um dos vulcões mais ativos do mundo e está praticamente em constante erupção. E em primeiro lugar vem ele, o Vesúvio. O Vesúvio é um vulcão ativo no sul da Itália. Ele ficou famoso por uma erupção que aconteceu no ano de 79 d.C., onde milhares de pessoas morreram quando a lava, as cinzas e a lama soterraram as cidades de Pompeia, Herculano e Estábia. As cidades ficaram esquecidas até os arqueólogos começarem a escavar suas ruínas no século XVIII. O Monte Vesúvio tem cerca de 1.280 metros de altura, mas essa medida se altera após uma erupção grande. No Cume há uma ampla cratera, com cerca de 300 metros de profundidade e 600 metros de largura. Uma cadeia montanhosa, ou serra, chamada Monte Somas, circunda parcialmente o principal cume do Vesúvio. A área entre a serra e o cume é conhecida como Vale dos Gigantes. Os cientistas acreditam que o Monte Vesúvio tenha se formado há cerca de 200 mil anos. O vulcão permaneceu inativo durante séculos, antes da tragédia de 79 d.C. Desde então, entrou muitas vezes em erupção. Em uma delas, no ano de 1631, cerca de 3 mil pessoas morreram. A última grande erupção aconteceu em 1944. Bem, pessoal, existem outros cinco supervulcões ativos pelo mundo nesse momento, alguns deles desconhecidos da maioria das pessoas. E ainda existe um, talvez o mais famoso de todos, que é o vulcão Yellowstone, que também é monitorado dia e noite. Porém, sua atividade não foi confirmada oficialmente. Esse vulcão não é famoso por acaso. Sua erupção pode gerar o início do apocalipse na Terra, segundo relata alguns especialistas. Espero eu que todos esses gigantes se mantenham tranquilos por muitos milhões de anos. e os que estão ativos voltem logo a dormir. Vamos continuar de olho nas notícias do Brasil e do mundo. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo.